Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser eu mostrando pra vocês um pouquinho do aniversário do meu sobrinho Luiz Gustavo. Os docinhos da festa fui eu que fiz. Mas antes vamos ouvir uma mensagem. Deus não dá pra gente prova maior do que podemos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Aqui meninas, o periódico que eu que fiz, olha. Chocolate, leite e chocolate branco. Pula, pula pra mamãe ver. Aqui meninas, pra vocês verem o que eu fiz com o aniversário do meu sobrinho. Aqui, esse aqui é de casquinha de chocolate com brigadeiro branco. Minhas bolinhas. Casquinha de chocolate com brigadeiro. E tem também o brigadeiro. Deixem-se. Os MANIOS. thermal e England. Quando se der gas eAndenas. Mas antes de anticipated, b1, 10 anos, na cabeça e Wallace guarda. Tme choose, um todo o mutta platform pra vocês. Teme que, como você é de chaleça, Tme, deleLEDso o pai chamado Tive do chaleça, O dividecia e tal aér statura emplosição na cabeça. Por fim, eu que estou na cabeçaxa, Capítulo 1, 0. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL